E aí pessoal, tudo bom? Vocês estão no canal YouTube TV e vamos fazer um vídeo extra para vocês. O tema abordado desse vídeo vai ser internet. É internet no Brasil. Temos quatro operadores principais aqui no Brasil que chamam Claro, Oi, Tim e Vivo. Não vou citar a GVT porque a GVT foi vendida para Vivo. A Tim praticamente, internet é DSL, ele só tem em São Paulo. Aqui não tem. No Brasil só tem em São Paulo a Tim. Então vamos contar com três. Se você está em São Paulo, pode contar com quatro. Então a internet no Brasil, ela é vendida por mega. Um mega, dois mega, cem megas. Para a pessoa física é vendida até cem megas, eu estava olhando. Para a pessoa jurídica até cem e cinquenta megas. Isso aí eu estou falando na DSL. Então o que acontece? Nos outros países são vendidos um giga, dois giga, três gigas. Como no Japão, é um giga, três gigas, quatro gigas. E nos outros países também. Então o que acontece, pessoal? Eu vou fazer um comparativo para vocês porque no site da Anatel, fala que a internet só garante cinquenta por cento da internet. Cinquenta a quarenta por cento da internet. Então eu tenho uma internet aqui na loja de cinquenta megas. Vou fazer um comparativo com vocês. Quanto mais ou menos está chegando a internet aqui. Agora é seis e trinta e cinco. Dezesseis horas e trinta e cinco. Vou fazer um comparativo com vocês. Quanto está chegando a internet aqui. Tá bom? Vou virar a câmera aqui para vocês. Aqui esse site é o Speedtest. Vou abaixar aqui o link. Esse site aqui é o Speedtest. Então vou fazer um comparativo com vocês. Aqui a internet daqui é de cinquenta megas. Vamos ver aqui quanto está dando. 3 megas e 2 megas de upload. Vergonha. Esse aqui é o Speedtest. Agora vamos aqui. Fazer a conexão. Vamos lá. Vou voltar para esse servidor aqui mesmo. Vamos lá. 13 megas. Vamos ver a taxa de upload. Dois e pouco. Taxa de upload. Vamos para outro navegador. Opa. Opa. Vou fazer o teste agora. Vamos lá. 10 megas. 10 megas. Taxa de upload. Dois e pouco. Desceu ainda. Não terminou. Uma vergonha. E também pessoal. Para vocês se inscreverem no nosso canal. Esse aqui foi o vídeo anterior. Tá? Tá pessoal. Para vocês se inscreverem no nosso canal. Então pessoal. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Para você ver. Então você vê como é que é a vergonha a internet no Brasil. Esse teste que eu fiz. É da Vivo. Que era antiga GVT. Né? Antigamente a GVT era boa. Só que um gerente da GVT. Gerente regional aqui do estado de Goiás. Falou para mim que antes de a GVT ser vendida para a Vivo. A Vivo já comprava a internet da GVT. Já comprava a internet da GVT. Ela comprou a GVT. E vamos dizer se tinha 30 mil clientes. Está suportando 100 mil clientes. Então você pode ver aqui pelo teste de velocidade que eu fiz para vocês. Você pode ver 50 megas. O máximo que deu é 13 megas. É um absurdo. É um absurdo isso. Você comprar 50 megas e receber 13 megas. E antigamente não. Agora recentemente o presidente da Vivo. Eu queria ainda limitar a DSL. A banda larga. Queria limitar ainda. Então para você ver como é que a internet no Brasil é ruim. É horrível a internet no Brasil. Então fica esse vídeo aí para vocês terem uma noção. de se vocês comprarem 50 megas. Vocês vão receber 20 megas. Praticamente vocês vão receber 40% do seu plano. Tá bom? E esse vídeo foi um vídeozinho extra. Vídeo pequeno. Só para você ter uma noção. Se inscreva no nosso canal. Muito obrigado aí pessoal. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau. 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 Tchau.